Como se fosse uma flor Artiga Não é difícil me entender Eu só queria te dizer Que eu gosto demais De você Eu vou armonir E aí, tá certo! Sua escolha! Artigas, eu fiz pra ti uma razão, meu amor A cidade, como se fosse um amor Artigas, não é difícil de entender Eu só queria te dizer Que eu gosto demais de você Artigas, eu fiz pra ti uma razão, meu amor A cidade, como se fosse um amor Artigas, não é difícil de entender Eu só queria te dizer Que eu gosto demais de você O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Sou uma fute Sou uma fute Que trago uma canção bonita